Prudentópolis Prudentópolis Terra de luz É o teu amor que nos conduz De vagos velhos a Jaciaba O teu povo te bendiz Nesta terra amada És triângulo feliz Prudentópolis Prudentópolis Terra de amor Nós cantaremos em teu louvor O seu progresso e união Hoje estamos a cantar Amanhã se necessário Por ti iremos lutar Prudentópolis Prudentópolis Terra de amor É a nossa luta Seja onde for Prudentópolis Prudentópolis Terra de luz É o teu amor que nos conduz É o teu amor que nos conduz Prudentópolis Prudentópolis Prudentópolis